Abertura 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 Só quero chegar na Inglaterra, mano. Teste isto de viagens e isso. Antes da viagem para o europeu sub-17, eles estiveram juntos durante 10 dias. Correram contra o tempo na cidade do futebol e criaram memória futura. Vamos fazer aqui o nosso último treino. Antes de qualquer consequência desportiva, é preciso regressar à base da seleção portuguesa. A concentração tem que ser máxima. Há o tempo que antes deu a partida para mais uma fase final de um grande torneio de seleções jovens. E parar a meio caminho. Não deu para jogar, vai bater. A meio caminho do intervalo, que começa com os sub-15 e se prolonga até aos sub-20. Primeiro, dar-vos as boas-vindas. Antes do resultado desportivo, é preciso somar tudo. Por um lado, miúdos como todos os outros. Por outro, sonhos, sacrifícios, títulos, cultura e identidade. Fábio Silva, apenas 15 anos, o mais novo da seleção sub-17. Diverte-te. Igual a ti mesmo. Prepara mais um adeus temporário à cidade do Porto e ao Futebol Clube do Porto. As pessoas dizem que não estão muito à idade. Mas quando eu, sei lá, quando chego aqui a este grupo, eu olho para eles e digo que só tenho 15 anos e já estou aqui. e sei lá, às vezes boto a mal à consciência e penso, se estou aqui é para alguma coisa. A pouco mais de 300 quilómetros, Úmaro Imbaló, o capitão da seleção sub-17 e jogador do Benfica em regime de internato. Estás nervoso para o estágio? Já está a caminho do estágio, com mais seis companheiros de clube e seleção. Posso chorar? Estás chorando, hein? Vindo a Guiné, fui com 12 anos. Saí de longe da família e vim cá a procurar vida melhor para a família. É um pouco complicado, mas faz parte. Ao contrário dos dois amigos, Félix Correia, avançado do Sporting, está praticamente em casa. Tu vieste como para cá? Bem em táxi. Estou com a minha mãe e o meu pai. E é mais fácil. Prefiro ir treinar, não morar lá é mais fácil. Gosto mais ficar lá a dormir. Não estou cinco anos com os meus amigos e não posso fazer, às vezes, as coisas que quero. Sentes-te mais igual aos outros, assim? Sim, prefiro muito mais. É preciso nunca perder de vista o contexto desta equipa, com a maioria longe de casa e da família, à custa do sonho do futebol, antes de abrir a porta de mais um estágio da Seleção Sub-17. Este aqui é mais especial porque é o campeonato da Europa. De resto, tudo é familiar. Por um lado, 25 miúdos como todos os outros. Tinha tanta saudade deles. É bom voltar a vê-los, falar com eles. Estou no quarto com os outros. Uma semana, duas. Somos muito unidos mesmo. E quando nos juntamos aqui é uma alegria. Estamos sempre bem dispostos, sempre. Nunca há menos trizes. 25 miúdos que cresceram juntos no mesmo espaço das seleções jovens, desde o início. É uma equipa que se conhece muito bem porque temos vindo a jogar desde o Sub-15. E praticamente os jogadores não mudaram desde lá. Somos sempre os mesmos, praticamente. Até por vezes lhes dizemos mais. Isto é a geração deles. E eles têm que defendê-la como irmãos. Por outro lado, miúdos diferentes, unidos pelos mesmos sacrifícios e pelo mesmo objetivo de chegar ao topo. Se eles percebem que todos têm essas expectativas, também percebem que vai haver uma competitividade doida. E, portanto, têm que estar preparados para essa competitividade. Portanto, há aqui uma situação de competitividade que acontece e a seguir união. Competividade, união. E eles andam sempre assim. E o futebol e um balneário é isto. Tenho esta ideia de querer ser jogador e passo-me muitos sacrifícios. Às vezes os meus colegas ligam-me para ir com eles à noite, para ir à praia. Se calhar também gostava de estar ali, mas depois penso, é isto que eu quero para a minha vida. Tem que se fazer sacrifícios. Às vezes os meus amigos vão sair, eu não posso ir sair. Tenho uma hora certa para estar em casa. Não existem festas. Ficamos a pensar nelas em casa. Eles levam uma vida de quase profissionais. Eu não sinto muito que sou um miúdo igual aos outros. Mas é uma vida semelhante a qualquer miúdo ou miúda de idade deles que ambiciona ser um atleta de alta competição. Nós somos 25 jogadores aqui na seleção. Há milhares, provavelmente, de jogadores sub-17 neste país que gostariam de estar no nosso lugar. E só temos que aproveitar. Bom, malta, primeiro, dar-vos as boas-vindas. Cumprimos o primeiro objetivo, que era aquilo que tínhamos previsto, que era estar presente no europeu. Depois de lá estar, sabemos o que é que queremos. Amigos, a gente vive do nosso corpo. Se a gente não respeita, podemos ser muito bons, mas não vamos estar no nosso melhor nível. Temos de estar sempre num nível muito elevado. Alimentação, hidratação, outra coisa importantíssima. Todos esses fatores vão ser determinantes no nosso rendimento. Não temos muito tempo para treinar, mas há muito trabalho acumulado. E depois também vamos ter o tempo para vocês descontraírem, para vocês brincarem, para vocês irem dar uma volta. Temo para tudo. Falar de regras aqui não vale a pena, não é? Sabem perfeitamente quais são as regras aqui de conduta. Quem não estiver dentro delas, já sabe qual é o caminho. As mensagens que nós passamos aqui são mensagens essencialmente de compromisso. Não duvidem de vocês. A dúvida é a pior coisa que existe. De acreditar, de não duvidar, de lutar. Compromisso com a equipa, compromisso com os colegas. Morrer uns pelos outros lá dentro. Mas é para se divertirem. É por isso que a gente quer ter sempre a iniciativa do jogo. Dá mais prazer, não é? Ter bola ou andar a correr atrás dela. Exigem sempre a fazermos aquilo que nós estamos habituados a fazer. Sermos nós próprios. Queremos que os nossos jogadores sejam felizes acima de tudo. Não é? Quando se ganha, somos felizes, não é? Porque nós queremos formar a ganhar. Nós queremos formar numa cultura de vitória. E estas competições, quando se ganham, são excelentes. Eu estive em quatro. Quem joga são vocês. A geração é a vossa. Sempre vos disse que quem ganha são os jogadores. Contem com o nosso apoio, porque nós estamos cá para vos ajudar. O dia a dia da seleção sub-17 é marcado por uma cultura exigente, mas também pelo lastro deixado pelas gerações anteriores. Queremos projetar os nossos jogadores, daqueles que depois daqui a uns anos a gente possa ver em grandes competições. E não há um que não pense no talento, nas fases finais e nos títulos conquistados pelos escalões de formação da seleção nacional. O Portugal já conquistou muito e as pessoas, acho que quando jogam com Portugal ou quando falam de Portugal, sempre sentimos sempre aquele peso muito importante que estamos a carregar ao peito. Já conseguimos muitas coisas e ajuda também. Nós todos os peguinhas que fomos é para ganhar. É olhos nos olhos. E que não queremos passar indiferentes no jogo. Vocês no jogo vão estar parados, mas vamos lá. E eles tanto mais estão preparados para a pressão, quanto melhor conhecerem aquilo que é a identidade de Portugal. Eu não me lembro da primeira vez que eu ouvi o hino, tremei muito. Deve ter sido um dos momentos mais nervosos da minha vida. O timing de quem bate e o timing de quem taca a bola não está bem. Não é novidade para estes jogadores jogarem contra a França, contra a Argentina, contra o Brasil. Eles têm muita vivência já internacional. Os nossos jogadores têm que aprender a viver com a pressão. Têm que o estado estar nesse contexto de exigência. Ok, não deu para jogar, vai bater. Mas isso nunca lhes pode tirar o sorriso. Isso nunca lhes pode tirar a alegria. Isso nunca lhes pode tirar aquele lado de magia de criança. E aí que é tão bem jogado, Henrique! Oi, já está! Ô Gouveia! Deixa a bola, Gouveia! Ih, o Henrique deu-te mesmo com força, pá! Serpenteado dos anos 60, pá! Ao contrário das condições do jovem Rui Bento. Às vezes até brinca. Agora vocês têm tudo. No nosso tempo não tínhamos isso, não tínhamos aquilo. A Seleção Nacional Sub-17 já nasceu para as esquinas, no melhor contexto possível. E a maioria da equipa só tem a cidade do futebol como única referência. Ao contrário do jovem estudante Rui Bento. Tínhamos alguém em casa que nos dizia que não estudas, não jogas. A vida académica é uma preocupação cada vez maior no dia-a-dia preenchido das seleções jovens. Sempre me diziam para estudar. Se o futebol não der, tenho outro plano. Que é continuar a estudar e fazer o que eu acho que é melhor também. Acho que temos tudo pronto. Chegámos lá, já temos a ficha pronta. Só temos que entrar na escola virtual e pôr a palavra para acima e-mail que já estão lá. Acho que já temos tudo facilitado aqui no espaço de seleção. Quem está no espaço da seleção nacional está muitos dias fora do contexto académico. Pode chegar aos 95 dias que esses jogadores estão connosco. Exige deles grande método para se conseguirem organizar, sob o ponto de vista académico, e ao mesmo tempo conseguirem ter elevados os desempenhos. Ao sétimo dia de estágio, não há qualquer sinal de vida desportiva sub-17. Vamos lá! Já estamos na precisão. Já estamos, já estamos, já estamos... Passear, aliviar um bocado de estresse. Carreguem as baterias, acho que faz bem a todos aliviar um bocadinho. Antes do último treino do estágio. Vamos fazer aqui o nosso último treino. Já depois de Rui Bento ter dispensado cinco atletas e escolhido os 20 eleitos para o Campeonato da Europa Sub-17. O facto de não ir a um Campeonato da Europa vai hipotecar a carreira dele na seleção e vai hipotecar que seja um grande jogador e um jogador de seleção lá. Antes da viagem para o Europeu Sub-17, por um lado, miúdos como todos os outros. Por outro, miúdos diferentes. Unidos pelos mesmos sacrifícios e pelo mesmo objetivo de chegar ao topo. Não me imagino fazer outra coisa sem ser jogador de futebol. Sempre sem ser jogador de futebol. Para mim, o futebol é o mais importante. Aquilo que vai definir quem vai ser o jogador de futuro é aquele que conseguir ter muito presente essa vontade. É aquele que vai conseguir viver para o futebol. Porque depois, dizer é fácil, mas manter-se no caminho, por vezes, é extremamente difícil. Antes do embarque para a Inglaterra e antes de qualquer consequência desportiva, há uma história que Portugal quer continuar a contar. Ver os nossos jogadores felizes e a conquistarem coisas. Uma história desportiva que começa com uma ideia base e continua a inquietar meio mundo do futebol. Como é que um país tão pequeno, com campos de recrutamento significativamente inferiores, a maior parte das grandes referências mundiais, conseguem apresentar resultados deste nível? Isso é algo que os intriga, é algo que somos questionados com regularidade. Estes miúdos são quase como nossos filhos. Nós nunca lhes tiramos os olhos de cima. Estamos sempre à espera que eles cheguem lá em cima, ao topo, e que se manifestem e que consigam expressar toda a qualidade que têm. O futebol, como qualquer atividade, é para quem se expressa melhor. É para quem merece e para quem faz, por merecer. Só quero chegar na Inglaterra, mano. O teste de piagens é isso. O teste de piagens é isso.